O programa do biogás e o biometano é um programa dentro das energias renováveis muito importante para o Estado do Paraná e o governo está subsidiando. Nós temos subsídio através do Banco do Agricultor também, juntamente numa parceria com os bancos credenciados aqui do Paraná, onde também fazem todo o financiamento. Então nós temos o agricultor, o pequeno agricultor que for implantar na sua propriedade um projeto para biogás e o biometano, aproveitando todos os dejetos da sua propriedade e transformando em energias e também em dinheiro, que isso tudo gera recursos, ele pode procurar o escritório do IDR e nós temos o subsídio então, até 500 mil reais. O agricultor tem o juro subsidiado e também o agricultor médio e grande agricultor, ele até 2 milhões de reais, faz o projeto que é subsidiado, 5% e também o agricultor que quer trabalhar em forma de cooperativa, em forma de associação, seja CPF ou CNPJ, é 2 milhões também, até 2 milhões para cada agricultor, sendo o teto de 20 milhões quando é organizado através de cooperativas. As cooperativas também podem se organizar, agroindústrias e os agricultores com o CNPJ ou CPF também. Então gente, é um programa importante, os nossos técnicos a nível de escritórios locais estão aí para atender. E nós temos também a energia fotovoltaica que também tem subsídio, o programa continua e está de uma forma bem acelerada no estado do Paraná. E nós temos também a energia fotovoltaica que também tem subsídio, a gente 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 tem subsídio,